Oi meninas, oi meninos, tudo bom? Hoje eu vim enriquecer pra vocês a decoração de natal da Lourdes Americanas e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Bom gente, as lojas americanas é uma loja muito legal e nesse natal ela tava vendendo umas coisas muito bonitas em um preço não muito ok, ok? Eu mesma achei muitas coisas caras nessa loja, mas são coisas de qualidade então logo entrando você tá de cara com esses bichinhos de pelúcia muito fofinhos então de boneco de neve, de biscoito, de papai noel e são bonequinhos muito, muito, muito fofinhos que vale super a pena comprar para decorar a casa depois temos os enfeites mais simples, que são essas placas de feliz natal, árvores, presépios e depois temos as coisas de cozinha então temos copos, canecas, temos pratos, tigelas e várias coisas pra deixar sua mesa de natal mais fofinha temos a parte que é mais pra decoração da casa e das árvores mesmo então temos algumas árvores prontas pra vender temos essas guirlandas também prontas, que como eu disse são 50 reais elas são pequenininhas, então eu achei um pouquinho caro mas as decorações são muito bonitinhas então tem esses porta-velas, tem enfeites de mesa normal e como eu disse, guirlandas e enfeites de árvore que são muito bonitinhas junto com algumas decorações de presépios e como eu disse, guirlandas e enfeites de árvore essa parte já é dos enfeites da árvore de natal então tem flor, tem laço, tem bolas de natal, tem estrelas então essa parte é muito bonita, cheia de enfeites pra você colocar na sua árvore e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo, favoritar o vídeo e se inscrever no canal. Um big, 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 big beijão e tchau, tchau. Tchau.